Em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos exibiam equipamentos militares alemães apreendidos num desfile em Manhattan, em Nova Iorque. Nessa exibição, podia-se ver duas enormes pirâmides cobertas por capacetes Pichelhober alemães, apreendidos em fábricas e armazéns na Alemanha. Cerca de 12 mil capacetes cobriam as pirâmides, que eram dados a quem comprou os bônus de guerra que compravam equipamentos militares para o exército americano. O capacete Pichelhober era considerado um símbolo do império alemão fora da Alemanha, do soldado raso até o imperador o utilizava. Em 1916, a Alemanha substituiu o Pichelhober pelo capacete Stahlhelm, que reduziu em 70% de mutilações de soldados com ferimentos na cabeça.